Alto Garça estava numa demanda tamanha sobre assistência na zona rural. A gente recebeu tantas cobranças dos empresários da cidade, porque o número de roubo que estava surgindo na área de agricultura era muito grande. E até então a nossa polícia militar não tinha um carro adequado para dar essa assistência a toda a zona rural. Através da minha indicação, fui atrás junto, convidei o prefeito, convidei a vice-prefeita e saímos daqui justamente com esse destino para conseguirmos justamente o que hoje nós estamos realizando aqui, que é importante para nós. Eu acho que Alto Garça está de parabéns. Eu gostaria que todos os vereadores procurassem o caminho correto e fossem até ao gabinete do secretário do governo, aos ministros do Estado, ao governador, aos deputados e procurassem reivindicar alguma coisa para o nosso município, que estão precisando. Estamos precisando. E é por esse valor tamanho que hoje a Alto Garça está tendo, sem dúvida nenhuma nós temos que ter união. E esta união faz força e dá força ao nosso legislativo. E aí hoje está o lucro que tivemos. A viatura hoje para ser prestada serviço a todos os empresários da região, a toda a comunidade. E parabéns a Alto Garça, porque a Alto Garça merece muito mais além do que hoje nós estamos recebendo. E aí